Gente, o Gilberto, o Gil do Vigor, respondeu várias perguntinhas dos seus seguidores e uma delas também se referindo a Gil, falou também de economia, deu dicas de superação e muito mais. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Bom dia, eu vou começar alguém respondendo essa pergunta muito importante. Eu acho que eu comecei a entender que, de alguma forma, Deus me colocou nesse papel pra poder passar uma mensagem e eu tô feliz. Continuamos sim, já nos encontramos. Sou eu, meu figuroso. Às vezes eu não consigo responder, só dou o likezinho, às vezes eu respondo quando eu consigo mandar o áudio pra pessoa saber que sou eu, porque muitos acham que não sou eu, às vezes que tô lá curtindo e comentando nas minhas DMs. No momento não, só o Big Brother, e não vou mentir que eu tenho uma tentação pelo No Limite, mas acho que só o Big Brother No Limite, assim, porque eu tenho uma tentação, assim, um negócio. Corinthians fala que não veio sobre nós tentação se não mana. Deus tá te dando a dificuldade que tu pode suportar, Vigorosa. Confia, fica bem, meu coração tá aqui, aperta bem, mas Deus tá com ela. Porque o economista estuda sobre desigualdade, sobre desemprego, sobre inflação, sobre políticas monetárias e fiscais. O economista estuda problemas que a nossa sociedade deveria estar debatendo e muitas vezes não está. E aí E aí E aí E aí